Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da função para call e eu também vou mostrar um case prático para você com relação ao orçamento, algo que acontece em muitas empresas aí como você consegue utilizar a função para call para resolvê-lo. Então se você gostar desse vídeo, eu já peço então que você se inscreva no canal, deixe seu like, isso nos ajuda demais, deixe também seu comentário dizendo o que achou dessa aula. E também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel. Neles são 6 cursos no momento, Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro e HP 12C, lógica de programação, IVBA e ainda um super curso de Excel Dashboards. Ainda tem super bônus como um curso completo de PowerPoint e também um controle financeiro para você. Então tudo isso você pode adquirir em 10 vezes sem juros, link está aqui embaixo na descrição, com acesso vitalício e também com certificado para cada um desses cursos. O objetivo dessa formação é que você esteja preparado para o mercado de trabalho para se destacar na sua empresa ou também conseguir aquela promoção ou um novo cargo. Com certeza com esse nível de Excel você vai conseguir alcançar esses objetivos. Espero que você goste desse vídeo e vamos lá! Então eu vou mostrar para vocês como funciona a função Paracall ou ToCall, a nova função do Excel. Então eu vou abrir aqui um pouquinho, vou mostrar para você detalhes. Então o nome dela, Paracall ou ToCall. A versão que ela vai estar disponível vai ser no Excel 365 Windows, Mac e Web. O objetivo dela é retornar uma matriz como uma coluna. Então ela vai pegar, por exemplo, várias colunas e várias linhas e vai retornar tudo em uma coluna só. Você pode fazer isso usando a função Paracall, como eu vou mostrar para você e como ela pode ser útil em um case que a gente vai montar nesse vídeo. Então os parâmetros que nós temos são a matriz, a matriz ou referência a ser retornada como uma coluna, essa é obrigatória. Você vai dizer o que eu estou querendo transformar em uma coluna só. O segundo parâmetro é o parâmetro opcional, ignorar. Se deve ignorar determinados tipos de valores. Por padrão, nenhum valor é ignorado. Zero, manter todos os valores, padrão. Um, ignorar espaços em branco. Dois, ignorar erros. E três, ignorar espaços em branco e erros. Ok? E ScanByColumn, nota que ela é tão nova que ela não tem ainda uma tradução, ainda não foi traduzida, por exemplo, esse parâmetro aqui. Mas ScanByColumn faz o seguinte, ele verifica a matriz por coluna. Por padrão, a matriz é verificada por linha. A verificação determina se os valores serão ordenados por linha ou por coluna. Então, basicamente, assim, esse ScanByColumn vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim, eu vou empilhar, então, daqui para cá e depois vai vir para cá e para cá, por padrão. Ou senão, ele vai fazer toda essa lista e depois toda essa lista e depois toda essa lista, um abaixo do outro. Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Nós temos essas três listas aqui com tamanhos diferentes, espaços em branco, com erros, né, com valores. Então, vamos usar a nossa função Paracol agora. Então, você vai colocar assim, igual Paracol, abre parênteses, vou selecionar, então, a nossa matriz de dados, que nós iremos empilhar, transformar em coluna, então. Fecha parênteses, vou passar para o padrão, então, e ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai empilhar eles, então, colocar em uma coluna só. Então, 1, 100 e 30. Depois, 87, 61 e 98. E assim por diante. Pegando, inclusive, os erros, como a gente pode notar ali e aqueles valores que estão ali também como zero, né. Ele vai empilhando também esses valores ali. Então, como é que a gente pode fazer para tirar eles? Você vem aqui, ponto e vírgula, e aqui eu posso botar, ignorar espaços em brancos. 1. Botando 1, ele vai tirar, então, aqueles zeros que a gente tem ali, aqueles valores que nós tínhamos ali, tá. Então, empilhou a 100 aqueles valores. Se eu botar 2, nós temos ali, ignorar erros. Então, ele vai ignorar os barra div que nós temos ali, vai manter os zeros que a gente tem. Continuando, então. E se eu passar, então, o último parâmetro, que é o parâmetro 3, ignorar espaços em branco e vogue erros, ele vai retornar, então, somente os valores que nós temos nessa lista, ok. Além disso, se eu passar um próximo parâmetro, que é um scan by column, que ele está dizendo verificar por linha, que ele começa daqui para cá, da esquerda para a direita, ou verificar por coluna. Então, eu vou colocar verdadeiro ou colocar 1, tanto faz, tá. Então, você tem aqui 1, 87, 87, 33, 49. Então, ele veio para baixo e seguindo, então, para a lista 2 e para a lista 3 por último, ok. Então, são esses parâmetros e é assim que funciona a função para col. Então, a gente já sabe como ela funciona, por padrão. E agora, nós vamos fazer um case interessante, uma coisa que acontece bastante nas empresas, talvez você já tenha visto, inclusive. Vamos lá. Então, no nosso exemplo, nós temos esse orçamento. Aparentemente, você tem esses dados aqui e ok, né, você pode trabalhar com eles, pode ler eles, tá ok. Só que ele está no modelo de apresentação de dados, que a gente chama. Ele já está no modelo final para o cliente, né. Então, os dados foram digitados aqui pelo cliente, ó. Ele colocou aqui o departamento, colocou aqui o mês, colocou o total, colocou o total. Só que isso aqui não dá, por exemplo, para você fazer uma tabela dinâmica. Não dá para você fazer relatórios, não vai ficar tão legal para você poder trabalhar. Não dá para usar a função filtro. Fica muito ruim de você trabalhar. É necessário, então, que a gente transforme ele em uma tabela, ou em uma lista, no caso, né. Ou pelo menos um formato que seja o próximo da tabela, ali, onde você tem, então, uma coluna onde você tem só o departamento, uma coluna onde você tem só o valor, uma coluna onde você tem somente o mês, dizendo para cada um deles. Por exemplo, seria algo assim, ó. Por exemplo, valor, mês e departamento. Então, aqui nós deveríamos ter aqui o valor 91061, embaixo 66755. Aqui janeiro, aqui fevereiro. Aqui nós deveríamos ter o departamento comercial. Comercial. Aqui comercial também. Então, a gente deveria estar nesse formato para que nós pudéssemos, então, trabalhar ele corretamente no Excel. Pudéssemos, então, criar tabela dinâmica, os outros relatórios. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso usando a função para-call. Então, vamos lá. A primeira, você já deve imaginar o que eu vou fazer, né. Para o valor, eu vou retornar, então, o para-call direto. Então, eu vou passar assim, ó. Igual para-call. Abre parênteses. E, simplesmente, eu vou selecionar esses dados. Até o dezembro, né. Todos os meses aqui. Fecha o parênteses, dou enter. E nós temos ali todos os nossos valores. Certo? Retornou até o último valor. Começando daqui. E indo para a direita. Agora, prosseguindo. Eu vou pegar aqui o mês. Então, deixa eu... Eu vou pegar o mês. Para a gente pegar o mês, a gente não pode simplesmente usar a para-call. Por quê? Ele vai fazer isso, olha. Para-call. Abre parênteses. Vou selecionar o mês aqui para você ver o que acontece. Então, ficou assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Mas não é verdade. Por quê? Ele está vindo para a direita, né. Está vindo para a direita. E se eu colocar assim, ó. Também não vai resolver, né. Ele vai resolver, mas não vai resolver o próximo. Tá? Então, acontece que ele também não vai resolver essa situação aqui que nós temos, ó. Para o próximo mês. Perfeito? Então, não vai resolver a nossa situação. E também o departamento ia ser a mesma coisa. Então, eu vou apagar aqui. E agora a gente vai montar, então, a nossa função para retornar os nossos dados ali. Tá? Lembrando que ele vai ter que se repetir. Vai ter que repetir aqui janeiro. Daí depois vai ter que ver fevereiro, março e por aí vai. Para cada uma dessas linhas. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. E é claro, você não pode usar aqui um PROC V ou um PROC H. Tá? Por quê? Pode ser que um desses valores se repita. E isso ia ocasionar aí um erro grave. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Igual índice. Abre parênteses. Nele, então, eu vou pegar a nossa matriz. Que é esse valor que eu tenho aqui em cima. Ponto e vírgula. E aqui é que está o truque. Onde a gente vai dizer para ele, então, qual é o número da coluna que a gente está querendo que se repita. Dois pontos e vírgula ali. Que eu quero chamar o número da coluna. Então, por exemplo, se eu quiser a número da coluna 1, vou passar o enter e vai trazer janeiro. Se eu quiser a 2, vai trazer fevereiro. Se eu quiser a 3, vai trazer março. E por aí vai. Então, o que eu vou fazer aqui é uma sequência que se repete. Como assim? Para ele, eu vou fazer uma sequência assim, ó. Vou fazer o seguinte. Igual sequência. De quantas linhas que eu quero? Eu quero uma sequência com a quantidade que eu tenho aqui em cima, né? Ponto valores. Tem uma sequência aqui de 12. Fecha parênteses, fecha de novo, dá um enter. 12. Se eu usar o índice, puxando essa informação dali, ó. Pegando o número da coluna daqui. Você vai ter, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E está pegando já os valores. Opa. Tem que travar isso aqui. Porque depois a gente não vai precisar, mas agora sim. Só para mostrar. Então, ele já está puxando os valores. A questão é a gente, como é que a gente vai repetir essa sequência aqui. Sendo que a função sequência, ela não tem essa questão de você começar de novo a partir do 1 aqui, ó. Você não tem esse recurso aqui de começar do 1 e fazer de novo, ele continuar de novo. Então, como é que a gente faz isso? Para isso, nós vamos usar a função mod. A função mod, ela faz o resto da divisão. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Igual mod. Abre parênteses. Qual é o número que eu estou querendo dividir? Esse número aqui. Daí eu vou colocar ele dividido por 12, por exemplo, né? Para a gente ver qual é o resto da divisão. Menos 1, ponto e vírgula. E aqui, conte ponto valores. Ponto valores. De novo, eu vou pegar, então, os 12 que eu tenho aqui. Fecha parênteses. E fecha parênteses. Mais 1. Então, ele já vai pegar certinho agora o resto da nossa divisão. Olha ali. Então, vamos entender essa fórmula por partes aqui. E o que aconteceu ali, né? Que ele já retornou o mod da divisão. Então, ele veio aqui, ó. Mod. F21, que é esse número que eu tenho aqui. Ou seja, 1. Dividido por... Pelo número que eu tenho aqui, que vai ser o resto da nossa divisão. Conte valores que nós temos lá. Então, nós temos lá a quantidade que eu tenho. 12. Dividido por 12. E mais 1. Esse retorno da divisão é o resto da divisão, o que sobra da divisão de 1 dividido por 12. Ou seja, 0. 0 mais 1, 1. Quando a gente pega o segundo valor, nós temos, então, o resto da divisão de 12. 2 dividido por 12. Vai retornar 2. Porque não dá dividir 2 por 12. E o único que vai retornar, então, vai ser esse aqui, que vai retornar, então, aqui o 11, mais 1, que é o resto da nossa divisão, certo? Ele sempre vai estar pegando aquilo ali. Então, ele vai chegar e vai retornar essa sequência que nós temos aqui. Depois disso, nós podemos aumentar essa sequência, retornando, então, a quantidade que nós desejamos ali. Então, a quantidade de valores que eu estou querendo aqui. Eu vou retornar aqui de novo. A quantidade de valores que eu quero é essa quantidade aqui, que eu quero uma para cada uma dessas linhas. Eu vou colocar um hashtag no final. E nós temos aqui, ó, todos esses números. E o que eu tenho que fazer com eles? Dividir por 12. Então, eu vou pegar esse F21 que eu tinha aqui, ó, e vou mudar ele para F21 hashtag. O que vai significar, então, que eu estou transferindo esses dados, eu estou trabalhando esses dados como uma matriz. Quando eu dou um Enter agora, ele está dando despejar porque tem fórmulas, mas agora deu certinho, ó. 1, 2, 12, 12, até o 12. Trazendo, então, essa informação sequencial, se repetindo, uma sequência que se repete. E agora, a única coisa que nós temos que fazer, então, é juntar todas essas informações. Porque, por último, o que eu preciso fazer aqui é simplesmente aqui fazer um índice. Abre parênteses. Qual é a matriz que eu quero retornar? Eu quero retornar os meses. Ponto e vírgula. Qual é o número da linha? Não. Qual é o número da coluna? Aí sim. Eu vou pegar esse aqui e vou dar um hashtag nele para pegar todos que estiverem ali, tá? Então, essa matriz ficou dinâmica. Dou Enter e agora está pegando o mês corretamente para cada uma dessas linhas, ok? Então, ali janeiro, fevereiro, está perfeito. Agora, o que a gente vai fazer é simplesmente juntar cada um desses, né? A gente tem que pegar cada um desses e colocar dentro da nossa função para não ter que ficar trabalhando com várias. Eu vou pegar essa sequência. Vou colocar no lugar desse F21 que eu tenho aqui. Pronto. Não precisa mais dele. Como você pode notar, não retorna mais. Agora, eu vou pegar essa função mod. Vou pegar toda essa função e vou colocar no lugar do hashtag 21 aqui. Do G21 hashtag. Pronto. Não preciso mais dessa e dessa e dessa coluna aqui. Essa aqui também não preciso. Então, eu vou pegar essa aqui, essa fórmula toda aqui que eu tenho e vou colar ela aqui e pronto. Agora, a gente já tem um mês corretamente para cada um deles aqui, tá? Então, eu já trouxe aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, duro, novembro e dezembro. Trouxe todos eles automaticamente, sem utilizar inclusive para call, sem nada. Aqui a gente está só retornando os dados conforme a sequência que nós temos da coluna no topo, tá? Aqui a gente teve que fazer mais devagar para mostrar o que estava acontecendo, mas basicamente você tem aqui o truque que é a sequência, né? Que é a sequência que se repete. Agora, vamos para a segunda parte. A segunda parte, nós temos que pegar o departamento. Acontece que o departamento, ele está em ordem de linha. Ele está ao contrário, né? Então, eu vou pegar ela aqui, vou colar para cá. E agora eu vou mudar, então, esse C6N6 que ele está pegando, eu vou mudar para departamento. E aqui C6N6, eu vou mudar também para departamento, que é o que ele está querendo fazer a sequência, né? A quantidade que eu tenho ali, sequência e aqui a mesma coisa, tá? Aliás, sequência aqui e aqui no começo e final. Quando eu enter, ele vai dar esse erro aí. Ele vai dizer que não tem, porque ele está passando como coluna. Eu vou tirar aqui e vou botar como linha, certo? Esse ponto é importante. Então, agora ficou assim, ó. Comercial, 9161, ok. Agora o segundo não, ó. 66,755. Por que que acontece isso? Por conta desse valor estar para a direita, ó. Está para a direita e esse aqui está vindo para baixo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa, que seja quebrado isso aqui, então, em linhas também. Como é que eu posso fazer, então, para quebrar uma matriz em linhas? Então, como é que eu faço aqui, como é que eu faço para fazer com que eles fiquem corretamente? Então, eu tenho que ficar comercial, depois comercial de novo, comercial, comercial, comercial. Como é que eu faço isso? Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada quebrar calls, que também veio agora com as matrizes dinâmicas. O que ela vai fazer, então, é quebrar, então, uma matriz em colunas. Como é que eu faço? Quebrar calls, abre parênteses, qual é o vetor que eu tenho? É esse aqui, botar um hashtag. E a hora está perguntando de quanto em quanto eu estou querendo quebrar. Eu quero quebrar cada quantidade que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, conte ponto valores, abre parênteses, vou pegar, então, essa quantidade de valores que eu tenho aqui, fecha parênteses, fecha de novo, dá um enter e está aí. Então, ele pegou e retornou, então, aqui as colunas exatamente como nós queríamos, ó, comercial, comercial, comercial e por aí vai. E agora, simplesmente, o que a gente vai fazer é pegar essa mesma informação e da mesma forma como a gente fez o primeiro, eu vou usar a função para call, para call, abre parênteses, e vou pegar esse primeiro que eu tenho aqui, vou passar um hashtag para ele, vou fechar parênteses, vou dar um enter e olha o que aconteceu. Ele mudou, então, para comercial, contabilidade, financeiro, exatamente como nós desejávamos. Agora, a gente simplesmente vai juntar, então, essas funções, eu vou pegar a primeira aqui, vou mudar ela, então, no hashtag 21 que nós temos aqui, vou mudar aqui, não precisamos mais dela, ok, ótimo. E agora, eu vou pegar essa mesma função que eu tenho aqui, essa fórmula toda que eu tenho aqui, e vou botar, então, ela no lugar do hashtag 21, botei aqui e pronto. Agora, eu vou pegar essa fórmula, vou botar aqui, não preciso mais dessa e não preciso mais dessa. Então, está pronto, está feito, olha só, ele já converteu, então, 91061, está ok, janeiro, né, e aqui comercial. Agora, fevereiro, 66, para fevereiro e comercial também. E aí, você vai, 78 e por aí vai para todos eles. 39, 34 que você tem aqui, para janeiro e por aí vai. Então, ficou toda convertida a nossa lista, utilizando, então, essa questão do mod que a gente viu ali, e também usando as novas funções para call e quebrar call. É, espero que você tenha gostado e olha só o que dá para a gente fazer agora. Agora, então, simplesmente, você vai dar aqui um, pode usar um filtro, mas você também pode fazer isso, que é até mais fácil, ó. Inserir tabela dinâmica, vou pegar aqui o nosso valor, vou dar um enter aqui. Já retornou, então, o nome das colunas que nós temos ali, e olha o que dá para fazer. Departamento, mês e valor. Exatamente o que nós temos aqui, eu consegui replicar simplesmente puxando, então, esses valores aqui e criando uma tabela dinâmica, porque agora nós temos uma tabela, uma lista estruturada, então, com o cabeçalho e cada coluna com os seus devidos dados. Ok? Bom, além disso, ao longo dessa aula, você também viu um ponto interessante que eu quero chamar a atenção. Quando a fórmula é um pouco grande, você pode, né, para você diminuir a forma como você está trabalhando, para diminuir a complexidade dela, você pode pegar essa fórmula e ir fazendo por partes, e utilizando do resultado dessa fórmula, da fórmula anterior, para utilizar na seguinte, e por aí vai, depois você só junta elas usando essa técnica. Então, essa técnica ajuda muito quando você tem uma fórmula muito complexa que você está tendo problemas ali, então. Então, aqui eu quis fazer bem passo a passo para você, justamente por questão ali do mod, da questão ali para você entender essa questão da sequência e como você pode fazer a divisão e criar, então, uma lista que se repete, porque está ali o truque, né? Ele começa 1, 2, 3 até o 12, e depois começa do 1 até o 12 novamente, e assim para qualquer outro tipo de lista, como é o caso do departamento que não tem 12, mas sim tem 10 itens. Ao longo desse vídeo, nós vimos como usar a função para call, praticamente, basicamente, de uma forma básica, e depois nós utilizamos ela para nós convertermos, então, uma planilha, uma tabela desestruturada, uma lista desestruturada de dados ali, onde já está no modelo de apresentação, e transformá-la, então, no modelo de tabela, no modelo de lista, onde você tem o nome da coluna e o valor para baixo de cada um deles. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos alguns vídeos como esse, toda terça e todo sábado, pelo menos, o link para download dessa planilha está aqui embaixo, na descrição, e também te convido a conhecer o nosso método master, a nossa formação, o nosso curso de Excel, onde você tem uma formação completa de 6 cursos, de Excel básico, avançado, matriz dinâmicas, Excel financeiro HP 12C, lógica de programação em VBA, e ainda o supercurso de dashboards, tudo com acesso vitalício, certificado para o final de cada um desses cursos, você faz uma prova e tem um certificado para cada um deles, e o objetivo deles é te preparar para o mercado de trabalho, para se destacar na sua empresa, e no mercado de trabalho conseguir aquela promoção, aquele novo cargo que você deseja na sua empresa, ou em uma nova empresa. Temos relatos de vários alunos que já conseguiram se destacar nas suas empresas, ou ainda conseguir um novo emprego ou promoções, e eu quero que aconteça isso contigo também. O link está aqui embaixo na descrição, você pode começar hoje mesmo ao adquirir, ele já enviado para você o link, e você vai poder acessar o teu celular, o computador da empresa, de casa, no ônibus, aonde você estiver, você vai poder estar estudando e aprendendo muito. Todas as aulas são muito buscando a didática, tudo com uma forma bem prática de didática de você aprender, então você mão na massa, você vai aprendendo a ler junto comigo. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo!